Quando eu era morador lá na cidade Não tinha tranquilidade Vivia contrariado Pra me alegrar Procurava sempre o jeito Oitinha dentro do peito Com o coração abafado Ouvir contar Dos encantos da natureza Das paisagens, das belezas Que existem no sertão Então troquei Meu palácio elegante Por um rancho bem distante À beira de um ribeirão Acordo cedo Com um sábia cantando E a Siriema gritando Lá no alto da colina Então levanto Vou a leve estar de feito Ter camisa aberta ao peito Lavar o rosto na mina Agora vejo Que encontrei o remédio Que veio curar o tédio Que tanto me maltratou Tirei pra sempre Minha gravata, seu moço Pois o lenço no pescoço Agora feliz eu sou Tirei pra sempre Minha gravata, seu moço Pois o lenço no pescoço Agora feliz eu sou